Olá pessoal, nós estamos exatamente ainda aqui na feira livre do Alvro N Eu digo ainda porque em termos de aves, essa será a última filmagem desse dia 14 de outubro de 2021 Por que a turma já está arrumando a armada, olha, tem um tanho ali, olha Está arrumando a armada dele para retornar a sua residência A feira já foi concluída, eu vou mostrar aqui para vocês esse lindo galo branco, polaco, olha, observe Polaco é porque ele tem o pescoço pelado, já nasce assim, já nasce com o pescoço pelado Ele é conhecido aqui no Ceará também como piroca, como gogó de solo e pescoço de solo Mas seu nome original mesmo, científico é Polaco No mais, valeu Deus, valeu Jesus, foi mais um vídeo bacana e foi mais um vídeo legal Cheio de galos e galinhas aqui da feira livre do Alvênia Até agora, a feira está se encerrando e não conseguiram vender sequer um pintinho Passei o tempo todo aqui para observar se saia uma venda nessa feira hoje e não saiu Aí nós estamos começando a ficar preocupados com a situação econômica do país Porque a feira não está vendendo mais nada Está entendendo? E é um ponto de referência, a feira para todos os comércios Porque a feira é livre, todos vêm comprar sempre alguma coisa Porque aqui nós temos o pássaro estrangeiro é o fruto do mar, que é o peixe Da confecção masculina, adulta, feminina, infantil, enfim Até as frutas, verduras e legumes temos também, por juntar a vez Então é uma preocupação que nós temos com o brasileiro no mais Valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal mostrando os pintinhos da feira para vocês Até lá pessoal